Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a essa noite do nosso primeiro encontro de casais, preparado pela nossa igreja, com muito carinho, com muito cuidado, para abençoar a vida de vocês enquanto casais e enquanto família. Nós preparamos para que fosse tudo presencial, para receber vocês com muitas dinâmicas, com muitas coisas preparadas para o casamento de vocês, mas, infelizmente, seguimos toda a determinação dos decretos, das leis, e tivemos que nos adequar para que esse momento fosse 100% online. Então, a gente quer convidar vocês para se engajarem nesse momento, para mandarem um link para o maior número de pessoas possível, para que você chame seu cônjuge, dê a mão a ele e aproveitar o máximo dessa noite, porque, apesar de ser online, nós temos coisas grandes para a vida de vocês, coisas grandes. Eu estou aqui com o meu esposo, Tiago, juntamente com outro casal lindo aqui da nossa igreja, que é o Tiaguinha e a Daniele. Boa noite, casais. Nós estamos aqui na Igreja Metodista Central, em Tanguá. Assim como a Carla falou, a gente queria receber, a nossa expectativa era receber vocês aqui, mas não foi possível, devido a toda essa situação que a gente está vivendo. Mas nós queremos que Deus vai dar graça e nós queremos que a vitória é certa. Nós queremos, nesse momento, fazer uma oração para poder começar. e queremos que você, mesmo estando na sua casa, você feche os seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus e que nós vamos levar nosso pensamento ao céu aqui também. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos, Espírito Santo de Deus, te entregar, meu Pai, as nossas vidas em Tuas mãos. Queremos, Espírito Santo de Deus, te agradecer, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, na Tua casa, podendo fazer, Espírito Santo de Deus, a Tua obra. E nós queremos te entregar, meu Pai, essa programação de hoje. E queremos te pedir que o Senhor venha fazer algo sobrenatural, meu Pai. Tanto na nossa vida aqui, meu Pai, como na vida dos casais que estão em casa, Espírito Santo de Deus. Nós queremos no sobrenatural de Deus, meu Pai. Nós queremos, Espírito Santo de Deus, que mesmo em tempo de pandemia, mesmo nesse tempo difícil, o Senhor é poderoso para poder fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Senhor, nós entregamos também, meu Pai, todos esses casais que estão em casa agora, e queremos, meu Pai, te entregar a vida deles e te pedir, Senhor, que o Senhor venha estar guardando, meu Pai, estar livrando e que venha, em nome de Jesus, estar cada vez mais, Senhor, fortalecendo a vida deles como casal, meu Pai, o matrimônio, a família, tudo, Espírito Santo de Deus. Nós entregamos em Tuas mãos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós divulgamos durante todo o dia nas redes sociais, nos nossos links da igreja, fotos dos casais, pedimos para que vocês mandassem foto e a gente está pedindo para que mandem o maior número de fotos de vocês possível, porque o casal que mandar a foto vai ganhar um brinde, vai vir aqui na nossa igreja, vai ser presenteado. Então, a gente está pedindo, mandem uma foto linda desse casal especial e aproveitem o máximo que essa noite tem para trazer para a vida de vocês. Eu não sei, mas encontro de casais, para mim, é o meu segundo encontro de casais, casada com o Tiago. E, assim, é uma noite muito especial porque a gente ri, a gente traz à nossa memória coisas que nos traz alegria e que nos traz esperança enquanto casais. E essa é a proposta dessa noite, é trazermos para vocês a memória de vocês, aquilo que talvez ficou esquecido, aquilo que em algum momento talvez tenha sido apagado pela correria do dia a dia, mas que, com a presença de Jesus, com tudo aquilo que está preparado para a vida de vocês, possa trazer um sorriso, possa trazer uma lembrança, possa trazer até um choro de alegria, mas possa trazer uma união a mais para a vida de vocês enquanto casais. O que falar de encontro de casais, né, Carla? Encontro de casais é, eu costumo dizer que é um investimento, investimento para a sua vida como casal. Porque você investir na sua vida, no seu matrimônio, é a coisa melhor que você pode fazer. Eu não me apresentei ainda, mas meu nome é Tiago, eu sou casado com a Daniela, nós temos cinco anos de casados, né? E eu vou deixar ela falar um pouco aqui também, porque senão sou eu que falo, né? Vou deixar ela falar um pouquinho aqui também para vocês conhecerem a minha esposa. Bom, gente, e participem mesmo, mandem as fotos, não deixem de participar, não fiquem com vergonha de mandar. Ah, não quero mandar porque eu não sei. Não, mandem sim, participem sim, que é muito importante a gente conhecer a história de vocês, saber daquele momento que foi importante na vida de vocês, uma parte do casal, e é muito importante isso. E nós estamos aqui para poder separar, gente, estamos reunidos aqui para levar vocês, para separar esse tempo, aí você em casa, junto para poder estar e se abraçando, conversando, que esse é um momento muito importante para o casal, esse momento de partilhar, de lembrar, como a Carla mesmo estava falando, de lembrar das coisas, de poder reviver aquele tempo, e é muito bom, é muito gostoso, gente. O matrimônio, o casamento, é algo de Deus, é algo instituído pelo Senhor, e como meu esposo falou, é bom investir no casamento, a gente está ali aprendendo, depois de ter uma palavra, então é muito importante a gente ter esse momento de se dedicar, de separar esse tempo, de estar junto, de estar se abraçando, de estar falando, conversando, esse momento é muito importante, né, Carla, né, Tiago? Vou dar a palavra ao meu esposo, então, quer falar? Graças a Deus, boa noite, eu me chamo Tiago, sou casado com a Carla, e quando a gente fala de casamento, a gente também se fala de aliança e complementimento com o outro, então, nessa noite é um momento de honra, de estar aqui com os casais amigos, que nós temos, e que Deus também venha ser o centro da vontade de cada casal que está nessa noite, venha assistindo aqui, que o Senhor venha agora nos confortar, venha ser o centro de nossas vontades, sim, o projeto de nossas vidas, amém. Então, quando nós pensamos em encontros de casais, a gente pensa que não é só coisa para puxar a nossa orelha, né, enquanto esposa, enquanto esposa. Então, a nossa proposta nessa noite é que, para dinamizar essa questão online, já que não estamos de forma presencial, brincar um pouco durante esse momento, então, eu quero convidar vocês, fazer um desafio a vocês, nós vamos ter dois momentos, assim, que vocês vão correr durante aí o encontro, se não quiser contar um para o outro, não tem problema, mas a gente vai falar de foto e de objetos. E quando a gente fala de foto, a gente fala de memória, né? Então, a gente quer que vocês tragam realmente a memória um grande momento. Pode ser um momento engraçado, pode ser um momento emocionante, pode ter sido um momento muito marcante na vida de vocês, Então, nós temos duas propostas dinâmicas. Então, nós estamos desafiando a vocês a encontrarem aí na sua casa algum presente que você, marido, tenha dado para a sua esposa, ou você, esposa, tenha dado para o seu marido, no começo do seu relacionamento, pode ser no começo do namoro, ou no decorrer do seu casamento, um presente que tenha um significado importante para vocês como casal. Então, vocês vão pegar esse presente e vai fazer o seguinte, você vai encontrar, eu tenho certeza que você vai achar alguma coisa aí na sua casa, né? Lá na minha casa tem uma situação, um passarinhozinho que eu escrevi para minha esposa há muito tempo atrás, e aí, o que acontece? Ela tem até hoje. Então, eu tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa aí, você encontrando esse presente, você vai fazer o seguinte. Na verdade, foi um cartãozinho que ele me deu, né? O cartão, eu escrevi nesse cartão, tem aqui, quase uns quatro anos, mais ou menos, que ele me deu até hoje e eu guardo. Então, o que você vai fazer aí na sua casa? Você vai pegar esse presente, você vai tirar uma foto e vai mandar para o WhatsApp da igreja. Gente, mas é para participar, mandar mesmo o presente, que a gente vai estar separando, para poder, depois, vocês ganharem um prêmio. Então, não deixe de participar, pega esse presente, que até a gente também vai conhecer um pouquinho da história de vocês, o que foi o presente importante na vida de vocês. Então, bora participar, hein? Pega esse presente. Pode ser uma carta, pode ser um objeto, pode ser uma roupa mega cafona, mas alguma coisa interessante que marcou a história de vocês enquanto casais. Conta uma história, pode ser uma breve história, manda essa foto para o WhatsApp da igreja que está aparecendo aí na tela de vocês e manda para a gente. Nós temos uma equipe toda preparada que vai avaliar essa foto, vai avaliar essa história e, no final, nós vamos fazer um sorteio da melhor história, ou da mais engraçada, ou da mais inusitada e vocês vão ganhar um brinde, um brinde, assim, maravilhoso, preparado para o casal. E temos a segunda dinâmica. A segunda dinâmica é... É a superfata. Eu creio que todos que vão mandar a melhor foto vão ser agraciados pelo presente, ao qual o nosso grupo já está escolhendo, para vocês, casais. Então, essa foto tem uma peculiaridade. Tem que ser uma foto marcante para o casal. Nada de mandar foto com o filho, com o sogro, com a sogra, com o cunhado. É a foto do casal, né? É isso aí. Pode ser uma foto de 30 anos atrás, não se apeguem à questão da foto da selfie, da foto moderna, não. É a foto que marcou a história de vocês e que tem um significado para vocês. Então, são duas dinâmicas. Um objeto, pode ser uma roupa, pode ser um brinco, pode ser uma flor, pode ser qualquer outra coisa. Mas não esqueçam, tirem essa foto desse objeto e uma foto de uma foto que tenha marcado a história de vocês. Manda para o link aí, está o WhatsApp da igreja, manda, conta a história. Resume essa história, que a gente vai avaliar a sua história e a gente vai lançar essa história como o melhor vencedor, aquela história marcante. E não deixe a gente de botar o nome nos presentes, na foto, de colocar o nome de vocês, para a gente poder estar conhecendo vocês um pouquinho, sabendo, e é muito importante. Então, participem, mandem as fotos, os presentes, que nós estamos aqui aguardando vocês. Estamos nas expectativas daqui e vocês ficam daí. Podem começar a mandar as fotos agora, que a equipe já está preparada, avaliando essas fotos. Coloquem nas redes sociais da igreja, marca a igreja, Metodista Central de Tanguá, que nós estamos preparados. Tem muita gente ali só aguardando vocês. Vocês não sabem o que estão esperando por vocês. Cola na mão do seu cônjuge, não deixe ele sair daí. Tira as crianças da sala, tira as crianças do quarto, só pede elas para tirarem a foto. O resto é com vocês dois e deixa Deus agir na vida de vocês. Compartilhe essa foto. Nós vamos estar orando, vamos estar passando por um momento de uma devocional. Se preparem, porque essa noite é especial, até porque noite de encontro de casais começa assim, termina de outra forma mais especial ainda, né, gente? Bora compartilhar o link, hein, gente? Bora compartilhar para os amigos. Você aí de casa compartilha para os amigos para poder estar acrescentando, né? Você está unido, todos os seus amigos também, vendo essa live, né? Para poder ver as brincadeiras, as dinâmicas, e é muito importante. Então, bora compartilhar os links. E nós vamos começar a postar as fotos que vocês mandaram, tem fotos lindas, nós já começamos a olhar as fotos aqui, vamos colocar essas fotos para que relembrem, que vocês comecem a relembrar e que a gente também possa conhecer um pouquinho da história de vocês. Podem mandar a foto, o Tiago vai estar orando, nós vamos estar passando por um momento de uma devocional, venham louvar, venham adorar esse Deus que preparou tudo isso, todo esse momento para o casamento de vocês e para a vida de vocês. Oremos ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa noite nós queremos te agradecer porque o Senhor é bom, o Senhor continua sendo fiel sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, então que nessa noite o Senhor agora venha, Pai, sobre a vida de cada casal nessa noite, que o Senhor agora venha visitar, venha renovar, venha tirar aquilo, para que não provém de ti, que através, para dar nossas orações, esse ovo, o que vai ser em paz nessa noite, venha alcançar agora vidas, que nada é ninguém, que a gente é aquilo que é mais importante, que foi aquilo que o Senhor, Pai, deu privilégio sobre a nossa vida e que é extrai a aliança e a família um novo, que Deus nos guarda, Pai, nem teia, Pai, uma noite abençoada em sua presença, e o nome do Senhor Jesus, amém, Deus, e amém. É o Senhor imundigno de louvor na cidade do nosso Deus, Deus Santo Monte grande, grande, alegria de toda a terra, grande, é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo, por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu, grande, 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 é o Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu Santo Monte, grande, grande, alegria de toda a terra, grande, e é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo, por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu, sobre toda a terra e céu, adorada e e Vez quando eu te chamar Toda vez que eu chorar Minhas lágrimas serão colhidas por um Deus fiel Então eu vou te chamar E em teus braços me lançar Mesmo sem enxergar Confio em um Deus fiel Deus fiel Minha vida está em ti Meus dias em tuas mãos Posso crer Meu Deus é o fogo que me defenderá Deus fiel Hoje podes curar E demônios expulsar Se eu apenas confiar No poder de um Deus fiel Louvarei até chegar O dia em que o Senhor virá O inimigo cairá Diante do meu Deus fiel Deus fiel Minha vida está em ti Meus dias em tuas mãos Posso crer Posso crer Meu Deus é o fogo que me defenderá Deus fiel Deus fiel Meu Deus fiel Minha vida está em ti Minha vida está em ti Meus dias em tuas mãos Posso crer Meu Deus é o fogo que me defenderá Terá Deus fiel Eu sei, eu sei que tu és meu E eu sou teu, eu sou teu Eu sei que és fiel pra sempre E sempre Deus fiel Minha vida está em ti Meus dias em tuas mãos Posso crer Meu Deus é o fogo que me defenderá Deus fiel Deus fiel Minha vida está em ti Meus dias em tuas mãos Posso crer Meu Deus é o fogo que me defenderá Deus fiel Deus fiel Deus fiel Olá pessoal, boa noite A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos Você que já está aí Você que já está conosco desde o início Fique bem à vontade pra esse tempo De louvor, de palavra, de engajamento A palavra do Senhor hoje está recheada De presentes pra nossa vida Como casal Como família Nossa vida matrimonial Queremos que você fique bem à vontade Ainda há tempo de você enviar esse link Pra no mínimo Cinco casais que você conheça Pra que esses casais também Como você seja abençoado Pela palavra do Senhor Que vai ser liberada nesse lugar Pra sua vida Fala aí amor Oi gente, boa noite A paz do Senhor Bom saber que vocês estão conosco O Senhor preparou esse tempo Vamos aproveitar Mesmo que online Mas vamos aproveitar esse tempo Tempo em família Tempo que a gente pode Estar ali com o nosso cônjuge Compartilhando esse tempo E fique à vontade Compartilhe mais links E vamos estar envolvidos A gente quer agradecer a todos Que já contribuíram Movimentaram aí Mandando as fotos E agora a gente vai passar Por um momento muito especial Então, você que durante todo o dia Desde ontem Mandou foto pra nós Com recado Aquela declaração Apaixonante Pra sua esposa Pro seu esposo Agora é o momento Que nós vamos estar passando Essas fotos Prepara aí o ambiente Se você quiser Já abaixa até a luz da sala Já fique num clima legal Porque agora vai ser o momento De amor Momento de declaração De marido pra esposa Da esposa Pro seu esposo Tá bom? Então vamos lá Vamos estar passando as fotos aí A foto do William E da Eline É o William e Eline Sejam bem-vindos, irmãos Se você está aí ao vivo O William e Eline Curta aí no chat agora Comente agora Pra gente saber Que você está conosco online Temos também O Vinícius e a Mayara Seja bem-vindo, Vinícius Vinícius e Mayara Um casal que a gente ama tanto Se você está aí, Vinícius Com aquela toda alegria Que você tem Já compartilha aí O Edson e a Vanessa Sejam bem-vindos Tem uma declaração Pra você Ih, tem uma declaração aqui, ó Só motivo de agradecer a Deus Por tudo que tens feito Em nossas vidas E de nossos filhos Com uma pessoa maravilhosa Como você Dos nossos Do lado Dos nossos lados Não deu pra ler direito não O Edson e Vanessa Mas esteja conosco Eu sei que você já está aí Compartilhe Vamos lá Vamos pro próximo Ah, o próximo é Tiaguinho e Daniela Dá um glória aí, Tiaguinho Dá um glória aí, Daniela Carla E o Tiago Que estiveram conosco agora No início do culto No início dessa administração Né Tem uma declaração aqui, ó O maior cuidado de Deus Com as nossas vidas Com certeza foi nos unir Enquanto família Hoje aprendemos Todos os dias E nos amamos E nos respeitamos Cada vez Mais e mais Te amo, Tiago E aí o Tiago já botou Te amo, Carla É uma declaração recíproca Amém Vai curtindo, irmão Próximo Vivi e Quitanilha Viviane e Quitanilha Rodrigo Você é um homem da minha vida Ei, Quitanilha Dá um glória aí Onde você estiver, Barão Meu amor Desde Desde o nosso casamento Desde que nos casamos Meus dias são imensamente felizes Pelo simples fato De poder dividir Cada instante ao seu lado Sempre pedi a Deus Que me enviasse Uma pessoa iluminada Para amar A Ele E me mandou E Ele me mandou Muito mais do que isso Deus me enviou você Meu marido Obrigado por cada momento Agradeço sempre a Deus Pela nossa união E esse é só o início De toda a vida Lado a lado Te amo pra sempre Ei, Quitanilha Recebe aí Pastor Matheus e Vane Dá um glória aí Matheus está nos bastidores Daqui a pouco A glória dele passa Rafaela E Matheus Rafaela e Matheus Eu já falo a manteiga Mas não faço não Essa foto Representa bem Nosso relacionamento Antes de começarmos a namorar Entregamos ao Senhor Nosso relacionamento Com o propósito De nos casar E termos nossa família Dia 3 de abril Casaremos Eita Não, dia 3 de abril Faremos um ano de namoro E em julho Em junho Nos casaremos Dá um glória aí Para honrar A glória do Senhor Eu e minha casa Serviremos a Deus Matheus É a resposta Das minhas orações Mais secretas E hoje E hoje E hoje Toda espera Lágrimas e tropeços Fazem sentido Tenho ao lado Meu noivo E melhor amigo Amo Até a eternidade Ansiosa Para encontrá-lo no altar No dia 19 do 6 Glorifica ele Barão Olha o casamento Chegando aí José Zé e Aline Dá um glória aí Jean e Bárbara Casais abençoados Sei que vocês estão online Vai curtindo irmãos Aí está o que? Eliel Moura e Ana Paula Oh glória Claudinha e Mário César Claudinha e Mário César Deixa eu ler essa mensagem aqui Homem segundo o coração de Deus Meu companheiro Amigo Meu love Eita Jesus Olha aí Te amo Próximo Carlos E Eliane Valentim Camila E o Anderson Camila e Leandro Olha o recado do Leandro Para Camila Dá vontade de ficar Olhando essa foto Sem parar Porque ela representa Uma vida a dois Buscando juntos ao Senhor Pois ele é o centro de tudo E é tudo o que precisamos Para sermos um só Obrigado por ser Esta mulher maravilhosa Na minha vida Te amo Leandro Para você Camila Olha só tem uma Uma mensagem Isso mesmo Há 14 anos No dia 7 do sete O Senhor nos uniu Não tínhamos noção E que isso Com a graça de Deus Não irá mudar Para Fábio Marins Nosso guitarrista Da sua esposa e amiga Adriana Leal Amém Oi Tem dois vídeos Estou avisando Estou avisando o pessoal Da técnica Da mídia Que está avisando Que tem dois vídeos Que será Passado Aí agora E alguns Outros vídeos Que nos encaminharam A mídia está nos informando Aqui Eu estou na cola Dos irmãos aqui Irmão Tem um pessoal Aqui me ajudando Uma pessoa fantástica Então eles estão me informando Que alguns vídeos Não conseguimos passar Porque teve alguns problemas técnicos Então fica aí Os vídeos que vão ser passados Nessa hora E que o nosso filho É uma benção O filme é desse jeito Te amo Vai passar de novo Olha Vai voltar aí Luane Fica ligada Dá um glória aí no chat É o Kleber também Se liga Kleber Agora vai Agora vai Refazer aqui Dizer que você É uma pessoa fantástica Dizer que você É Eu não tenho dúvidas De que você Dizer que você É uma benção E que o nosso filho É uma benção também Te amo Oi meu amor Mais um Nessa semana que a gente Completa os nossos 20 anos juntos Mais tempo juntos Ela Alberto Dá um glória aí agora Onde você estiver Ela Alberto E tem um encontro de casais Recebe Varão Em público dizer Que eu já disse pra você Que se Deus tivesse permitido Que eu tivesse Por um momento Uma ideia De tudo que aconteceria Ao longo desses Anos todos Desse tempo todo Eu continuaria escolhendo Estar junto com você Nesse mundo Onde todo mundo Desiste tão fácil Eu venho reafirmar O meu amor Minha admiração Graças por você Por tudo que A gente é junto Tudo que a gente Construiu junto Pela nossa família Te amo Amém Nós estamos aqui Com o pastor Evair Da Primeira Igreja Batista Itaboraí É um prazer Pastor Pastor Está conosco Deus Senhor Conosco Seu pastor Tem um vasto conhecimento Na área de famílias Eu sei que vai nos abençoar Nessa noite Abençoar os casais Tínhamos tudo preparado De uma forma presencial Mas a prova O Senhor A tecnologia Nos dispor Dessa ferramenta Para alcançar Nas famílias E sei que Para cumprir Para cumprir Amém Pastor Dá vontade Graças e Pai de Jesus A todos os nossos queridos irmãos e amigos Que estão aí nos acompanhando pelas redes sociais Quero dizer para você que nós estamos aqui Com essa equipe maravilhosa aqui Há um ambiente de alegria, de entrega De intensidade aqui em nosso meio E a gente sente a presença do Senhor neste lugar Quero então deixar um abraço para você Agradecer ao pastor Vinícius, a sua esposa A toda a equipe aqui que nos recebeu tão bem Mandar um abraço aí para minha irmãzinha Josi O seu esposo Beto, né? Deus possa nos abençoar nesse tempo Quero, sei que temos um desafio Online sempre é um desafio Mas eu queria que você segurasse na mão Da sua esposa, você segurasse na mão do seu esposo E pudesse então fazer um compromisso De fato, acompanhar essa palavra Porque é uma palavra de bênção, de renovo Vocês estão vivendo o tempo, o recomeçar, né? O ano do recomeço E esse tempo é um tempo maravilhoso De renovo, de recomeço De renovar a fé, a esperança, a aliança, né? Então cremos que Deus vai falar Ao seu coração nesse tempo Nós temos aí uma temática Casamento não é brinquedo Então eu quero pensar um pouco com você Nessa introdução O brinquedo sugere o quê? O brinquedo sugere algo descartável E quando nós estamos enjoados Nós falamos assim Quero e não quero mais brincar E que via de regra É uma postura que Nos leva a pensar na criança, né? Ela está brincando O brinquedo às vezes se estragou Ela não quer mais E às vezes ela está enjoada daquele brinquedo Então ela tem uma postura de descartá-lo, né? E uma postura A criança tem um pouco essa postura Eu quero pensar com você Já nessa palavra introdutória O Zygmunt Bauman Um sociólogo polonês Ele diz no seu livro Modernidade Líquida Ele defende a tese Que uma sociedade líquida No sentido das relações Superficiais Descartáveis E não duradoura Ou seja, relações Que são intermediárias Por aparelhos eletrônicos Pela internet E pasmem Temos casais Ao longo dos aconselhamentos Ao longo da nossa vivência pastoral Temos alguns relatos Que alguns casais Que só conversam Determinadas coisas E assuntos Somente por mensagem do WhatsApp Não tem A conexão A possibilidade De ao vivo Estabelecer Uma conversa Sobre determinados assuntos E que Demonstra muito Esse tempo De Um tempo de relacionamento Muito superficial Diante disso Se o casamento De fato Não é brinquedo O que ele é? Na introdução Da palavra aqui Os nossos irmãos Casais aqui Alguém falou que Casamento É aliança É compromisso É exatamente isso Então casamento De fato Não é o brinquedo Porque brinquedo Sugere Sentimentos Gestos Atitudes De criança E coisas descartáveis Eu não quero mais Com para o outro E de fato O casamento Não é um brinquedo Então o que ele é? Casamento É uma aliança Um compromisso É um investimento Talvez você possa Falar assim Mas como assim Um investimento? Dizem por aí Que a família É um projeto de Deus Então vamos pensar O projeto de Deus Um projeto Precisa de investimento Planejamento E ações Para que esse projeto Seja bem sucedido Então se a família É um É um projeto de Deus Ele precisa Do seu investimento Ele precisa Da atuação Do Espírito Santo Do Senhor E por certo Você está nesse negócio Você está conectado Com a gente Porque você deseja Investir Nesse projeto E hoje nós vamos falar Especificamente Do casal Eu quero É Lhe pedir Para que você Abra a sua Bíblia Isso vai ser importante No livro De 1ª Reis No livro De 1ª Reis Capítulo 18 Eu vou contar Um pouco A história Para você Porque Nós vamos usar Todo o capítulo 18 E para que A gente possa Otimizar O nosso tempo Nós não vamos Ler Os versos Que eu precisaria Ler Mas eu vou contar A história Nós vamos colocar Todo mundo Na mesma página Se nós vamos pontuar Três verdades Três chaves Que Se eu e você Colocarmos em prática Coisas extraordinárias Vão acontecer Então O capítulo 18 O capítulo 18 Vai contar A história De um rei O rei Acabe Que governava Fora da vontade de Deus E um povo O povo de Israel Naquele tempo Evidenciava Em seus comportamentos O que Apostasia Eles estavam Se distanciando De Deus Deixando A fé E Deus O que Que ele faz Deus Ele Um movimento De reconquista Do coração Desse povo É exatamente Esse sentimento Que a gente Precisa focar Porque está aí Uma coisa Que na relação De amor João 3 16 É A declaração Máxima Do amor De Deus Mas desde O início Desde Gênesis Apocalipse Você percebe Que Deus Sempre faz Um movimento De amor De reconquista O coração Do povo Você vai ver No texto Que Diante Da apostasia Diante Da Do afastamento Da fé Diante De algumas Coisas Que Deus Percebe Que esse povo Está se distanciando Então Deus Faz um movimento De reconquista Dos corações Eu quero te dizer Você Homem Você Você Mulher Você Esposo Esposa Você Precisa Fazer Um movimento De reconquistar Todo dia É tempo De reconquistar Seu esposo Seu esposo E Melhorar Esse Tempo Esse Relacionamento O povo O povo Estava Vivendo Um tempo Difícil Sabe Estava Três Anos Sem Sem chover Uma Escassez De recursos De provisões Um ambiente De tensão Nós Estamos Vivendo Um tempo Difícil Um ambiente De tensão Mas Nem por Isso Nem por Isso A justificativa Que você Deixe De investir No seu Casamento Diante Do distanciamento Do povo E dos seus Propósitos Deus Vai Ensinar Esse Povo Diante Dessa História Do desafio Dos 450 Profetas De Baal Que Muitos De nós Conhecemos A história Então Falando um pouco Do contexto Então Você já sabe O ambiente Que esse Texto Estava Acontecendo Eu quero Aplicar Três Coisas Importantes Para você Ter como Chave Para Abençoar A sua Vida Abençoar A sua Relação E você Vai Ver Que no Final Deus Tem uma Proposta De fogo Para o Seu Casamento E coisas Extraordinárias Vão Acontecer Se você Entende Isso Vai No chat E dá Glória A Deus Aí Bota Um monte De mãozinha Sinaliza Fala Que você Está Comigo Fala Que você Está Acompanhando Fala Que você Está Recebendo Fala Que você Está Entendendo E Aí A gente Vai Abençoando A sua vida Então Preste Atenção Três Chaves Vamos Lá Primeira Coisa O que Que estava Diante Desse Distanciamento Desse Desse Povo Então No capítulo 18 No verso 21 Olha aí Na sua Bíblia O profeta Elias Chama o povo Diz assim Elias dirigiu-se Ao povo E disse Até quando Vocês vão Oscilar Para um lado Ou para o outro E aí No verso 37 Parte B Ele diz assim Ó Senhor Deus Que fazes O coração Deles Voltar Para ti Então Eu quero a primeira Chave Para ministrar O seu coração Não Deixe A dúvida Se instalar No seu coração Dentro do seu Relacionamento Dentro do seu Casamento De tudo que você Estava Pensando Desejoso De viver Não Deixe A dúvida Se instalar No seu coração E aí Eu quero te dizer Uma coisa Importante A dúvida É um gerador De medo Quando você Está vivendo Um relacionamento Que você está Com dúvida Você Tem um medo De rejeição Você tem medo Da crítica A dúvida É um gerador De indecisão De esquiva De responsabilidade De procrastinação Ansiedade E delegar Decisões Que seriam Sua Ou no mínimo De ter a participação De ambos O povo Estava em dúvida Servimos A Baal Ou servimos A Deus Um relacionamento Em que Deus Não abre mão Da exclusividade Não abre a mão Da exclusividade Do seu relacionamento Essa aliança Em que você tem Significa que você Tem um dono Você pertence A alguém Alguém Está em casa Te esperando É exatamente Esse senso De pertencimento De propriedade Que Deus Está dizendo Ao povo De Israel Vocês São meus E até quando Vocês vão Oscilar E a dúvida Afastava O povo E a dúvida No coração Do casal Ela É um gerador De medo Então Eu quero Lhe convidar A você pensar Nisso Deus queria Levar o povo A prova E ter o coração Deles de volta Sabe Tudo que foi Preparado Nessa noite Aqui Deus está usando Oportunizando A vida De muitos casais Para trocar A dúvida Pela certeza De que são feitos Um para o outro E viverem Uma linda história De amor Se você crê nisso Dá um glória a Deus Aí no chat Coloca as mãozinhas Dizendo assim Eu creio Eu quero Eu preciso disso Então querido Não deixe a dúvida Se instalar Mas trove Pela certeza No coração Diante Dessa proposta Em que Deus Faz Ao povo Através do Profeta Elias Diz assim Olha nós vamos Fazer um Grande desafio De um lado 450 profetas E de outro lado Eu estarei Nós vamos Fazer um altar E o texto Vai dizer Que Diante do altar Os profetas Clamariam E depois Elias Clamaria E então Aquele Ao qual Deus Iria atender O povo Havia de servir Mas eu quero Pensar com você Algo muito Importante Muito importante Diante da proposta Que foi Feita O altar Foi posto O altar Foi construído E aí Então Os profetas De Baal Foram Dado a oportunidade E o texto Vai dizer Se você olhar Aí O texto Vai dizer Que eles Clamaram O dia inteiro E que eles Dançaram No altar Eles Gritavam No altar O verso 26 Do capítulo Do capítulo 18 Diz Eles Clamaram Pelo nome De Baal Até o meio Dia E eles Gritavam Eles Dançavam As pessoas Entraram Em transe Muitas coisas Aconteceram E não Houve Resposta Aí talvez Você possa Estar falando Sim E o que Tem isso a ver Com relacionamento Muita calma Nessa hora Então Isso É algo Para você Estar com a sua Bíblia aberta E grifar No verso 30 No verso 30 Depois de Constatar Que durante Quase o dia Inteiro Não houve Nenhuma Resposta Aos 450 Profetas De Baal O verso 29 Diz assim Mas não houve Resposta alguma Ninguém Respondeu Ninguém Deu Atenção Verso 30 Acompanha Aí meu amigo Acompanha Aí querido Querido Casal Vai acompanhando Aí porque O verso 30 Tem uma chave De vitória Para a sua vida Diz o texto Então Elias Disse Todo o povo Aproxime-se De mim O povo Aproximou-se Elias Reparou O altar Que estava Em ruínas Aqui a gente Precisa parar Um pouquinho Aqui tem Aqui tem Algo Que Deus Já está Liberando Graça Aqui tem Algo Que Deus Já está Mudando A história De casais Preste Atenção No que Deus Vai ministrar O seu coração Elias Olha para Esse altar Que estava Bagunçado O texto vai dizer Que o altar Estava em ruínas Então Elias Você imagina Elias Olhar e falar assim Esse altar Esse altar Não é digno Da manifestação Do poder Do meu Deus Um Deus santo Um Deus poderoso Um Deus justo Ele olhou o altar E ele falou assim Eu preciso organizar Esse altar E o texto vai dizer Elias reparou O altar Que estava Em ruínas E como é que Elias Faz isso Diz o texto Depois apanhou Doze pedras Uma para cada tribo Então Tem algo de Deus Muitos de Deus Para a sua vida Elias Ao olhar A condição Do altar Diz assim Esse altar Não é digno Do meu Deus Nesse altar Desorganizado Bagunçado O meu Deus Não se manifesta Qual é a primeira chave Que você vai Receber O altar Precisa ser Restaurado Para que Deus Se manifeste Com poder E graça Aleluia Então querido Preste atenção Sabe qual é a orientação Que Deus está te dando Primeiro você Homem Você Mulher Olha para si Como a sua vida Fosse um altar Ao Senhor E aí agora Juntos Vocês são uma só carne E olha para o altar Da vida Relacional Conjugal De vocês Diante do que Se apresenta Esse altar Está bagunçado Esse altar Está desorganizado Esse altar Precisa de conserto Essa é a chave Porque Deus Não se manifesta Em altar Desorganizado Então nessa noite É uma noite De recomeço Uma noite De conserto É uma noite Que você Precisa olhar nos olhos Desse homem Dessa mulher E dizer assim Vamos organizar A nossa casa Deus está dando Uma oportunidade Tremenda Algo lindo Algo tremendo Algo maravilhoso E nós vamos organizar E para que nós vamos organizar Não porque o pastor Está ministrando Não porque o pastor Está mandando Mas porque Deus Está dizendo Que é uma chave preciosa É a chave da vitória Para você Querido Olha o altar Da sua casa É um altar Ele precisa ser Consertado Conserte E prepare-se Porque a glória Do Senhor Vai ser manifesta Na sua vida Na sua casa Aleluia Olhe para a sua vida Olhe para o seu casamento Olhe porque Olhe porque Vocês falam Um para o outro Em casa E vejam Se não precisam Conserto Hoje Deus Está chamando Para um conserto Organizar o altar E como eu faço isso Olha como Deus Está te dizendo Assim Elias Reparou o altar E depois Apanhou Doze pedras Uma para cada tribo Olhando para que? Para a aliança Alguém falou aqui Que casamento É aliança É compromisso Olha como nós Estamos em sintonia Casamento É aliança E como Deus Fala para Elias Pega doze Doze pedras O número doze Não está aqui De qualquer maneira Ele está Dizendo Tem uma aliança Lá atrás Em que Deus Sempre honrou Nós povo de Israel É o que desonramos Sabe o que Deus Está falando Para você Fazer O seu conserto Hoje Olhando para a aliança Que você tem Para com o seu esposo Para com a sua esposa Pense 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 Nessa aliança Pense em tudo Que você falou No altar Um dia Para essa dona Para esse moço Aí E eu quero Eu quero então Te abençoar Para que você Olhe Para uma aliança Três palavras Importantes Honra Parece que a honra Está fora de moda Mas Deus Nunca vai baixar A guarda dele Deus Nunca vai baixar A O O crivo A avaliação Dele Para que Eu e você Venhamos nos sentirmos Mais confortáveis Numa relação Deus sempre vai pedir Honra Amabilidade E integridade O que é integridade? É você Viver essa vida Conjugal Inteiro Não dá para ser Pela metade Três coisas Honra Amabilidade E integridade Então quando você Hoje Olhando nos olhos Dessa Dessa mulher Desse homem E que vocês Escolheram Para viver Um tempo De paz Um tempo De alegria Uma história Linda Restaure O altar Do senhor Como você faz isso? Olhando para a aliança Que você tem com ele Olhando para a aliança Que Deus tem Para abençoar A sua vida Pensando Em abençoar A sua vida É claro que eu não vou poder Diante do Da dinâmica E do tempo É Falar sobre Restauração O altar Reparar o altar Eu quero falar De três coisas Pesquisando Existe um top 10 De separação De separação De casais Então você tem Você coloca na internet Top 10 Quais são os principais Motivos que um casal Possa ter dificuldade? Eu quero falar Sobre três deles Eu quero falar Sobre três deles A primeira coisa Infidelidade O que é a definição De infidelidade? Falta de respeito De fidelidade A aquilo Que deveria estar Em que você E a sua esposa Deveria estar Comprometidos O que? O voto que você fez Lá no altar Existem casamentos Que às vezes Até o voto Ele demora mais Que a própria cerimônia E você precisa pensar nisso De tudo aquilo que você falou Para a sua dona Tudo aquilo que você falou Para aquele moço E aí você precisa Honrar os votos Não apenas a traição Que é tão danoso Para as suas consequências Mas a infidelidade É um tempo De muita dificuldade E aí o que a palavra de Deus Diz sobre fidelidade Fidelidade é uma arma poderosa Salmo 91 Verso 4 Diz assim Que a fidelidade É escudo Protetor Então Querido A fidelidade É importante Segundo A comunicação Desenvolver uma escuta ativa Antes de tudo Seja sensível A voz do Espírito Santo O que é uma escuta ativa É a habilidade Que permite você Se envolver Numa conversa De forma eficaz Prestando atenção Ao que está sendo dito Demonstrando interesse genuíno Então Não dá para a gente Viver dessa forma Como nós estamos fazendo Nós estamos fazendo Duas, três coisas Ao mesmo tempo Isso não é eficiente Então dentro da sua casa Não dá para você Colocar a televisão Ligada no jogo De futebol Do seu time Responder as mensagens Do WhatsApp E ainda tentar Dar atenção A sua esposa É impossível Você fazer isso A comunicação É algo Que precisa melhorar A cada dia E como eu faço isso Como eu posso desenvolver Uma escuta ativa No meu casamento Demonstre interesse Não ouça apenas Aquilo que lhe agrade Não fique preso A seus maus pensamentos E não julgue Ouça a mensagem toda Às vezes o seu esposo Está falando E você como esposo Não, eu já sei O que você está querendo dizer Da mesma forma O esposo Às vezes nas argumentações Você se antecipa Então calma Desenvolva uma escuta ativa E assim você vai ter Uma comunicação muito abençoada E a terceira coisa Do top 10 Ajuda mútua O que é ajuda mútua? Equilíbrio Equilíbrio no investimento De carinho Amizade Companheirismo Parceria Nas atividades E tarefas Das rotinas Da família E da casa Olha querido Eu vou te dizer Apoio Nos sonhos E realizações Não deixe Que o seu parceiro Com a sensação De que está investindo Mais do que você Isso cansa E zera Desânimo Na caminhada Então querido No segundo ponto Nós tratamos O altar Precisa ser restaurado Para a manifestação Da glória Do Senhor E agora nós estamos Indo para a terceira chave Já indo para o final No capítulo 18 Verso 36 Elias repara o altar O altar está pronto Está lindo Com muito temor E ele então faz o que? No verso 36 A hora do sacrifício O profeta Elias Colocou-se à frente Do altar E orou E aí eu quero Pensar com você E Elias faz assim Ô Senhor Deus De Abraão De Isaac De Israel Olha como Aliança é importante Olha como Aliança é importante Na oração Elias remete Aliança Lá do passado Aliança sempre Será importante E aí ele diz assim Que hoje fique conhecido Que tu és Deus Em Israel Que sou teu servo Que fiz todas estas coisas Por ordem sua Verso 36 A hora do sacrifício O profeta Colocou-se à frente Do altar Dizem Alguns teólogos Vão dizer Que a hora do altar A hora do sacrifício Era a hora Principal Onde o sacerdote Onde o profeta Estava diante Do Deus E aquele Aquele momento Era um momento Muito importante Eu quero te dizer Que no altar Do casamento Precisa posicionamento Que posição Pastor Que posicionamento É esse Preste atenção Elias na hora Do sacrifício Ele se coloca À frente do altar Com intensidade Com entrega Com assertividade Sua posição Deve ser de proximidade Sua posição Deve ser de assertividade Que assertividade É firme Você precisa ser direto Em desenvolver E defender A sua posição Muitas dez vezes Há algum conflito E alguém fala assim Não, você resolve Você está se eximindo De algumas responsabilidades Então Diante do altar Você precisa ter Um posicionamento Eu quero ministrar Duas coisas Primeiro O posicionamento Para você Homem de Deus Você é o sacerdote Da casa Então Te coloque na posição De frente com o altar Com proximidade Chamando a responsabilidade Para si Você Mulher de Deus Qual o seu posicionamento Diante do altar Diante do casamento É a mulher virtuosa Que edifica a sua casa E isso Esses dois conselhos Práticos Tanto sacerdote Como mulher virtuosa Regada A muita obediência Aleluia O texto vai dizer assim Quando Elias orou Responde-me ao Senhor Verso 37 Responde E para que este povo Saiba que tu Ó Senhor És Deus E que fazes O coração dele Voltar para ti E aí no final Do verso 36 Ele diz assim Que fique conhecido Que tu és Deus Em Israel Que sou teu servo E fiz que todas Estas coisas Por ordem sua Regada A obediência Elias está ressaltando Que ele está diante Do altar Que ele está diante Do altar Com posicionamento De profeta Com homem de Deus Ministrando uma oração E ele está fazendo Por obediência Querido Diante desses conselhos Quero profetizar Sobre a sua vida Nesta noite Sobre a sua vida Sobre a sua casa Sobre a sua relação Sobre esse tempo Em que você Vai começar a viver Eu quero Profetizar Sobre a sua vida Se você colocar Em prática Essas três chaves Prepare-se Porque Deus Vai se manifestar Com poder e glória Aleluia No capítulo 18 Verso 38 39 Me acompanha aí Estamos chegando Ao final da ministração Da palavra Diz assim Depois da oração Do profeta Então o fogo Do Senhor Caiu e queimou Completamente O holocausto E a lenha E as pedras E o chão E também secou Totalmente a água Na valeta Quando o povo Viu isso Todos caíram Prostados e gritaram O Senhor é Deus O Senhor é Deus Aleluia Você quer bênção? Você quer ter uma vida Na plenitude De uma vida poderosa De um relacionamento Muito abençoado Frutífero Harmonioso Feliz Eu quero te dizer Se você se posicionar No altar do Senhor Se você Restaurar Esse altar E você não deixar A dúvida Se instalar no seu coração Coisas extraordinárias Vão acontecer Sobre a sua vida Prepare-se Porque Deus Está liberando Graça Uma palavra De vida Então preste atenção Querido O seu relacionamento Vai ser Ou vai continuar Sendo Uma benção O fogo do Senhor A manifestação do Senhor Veio E a presença do Espírito Santo Vai renovar O seu amor Vai renovar Essa história Aleluia E eu quero então dizer a você Isso significa vida Isso significa harmonia Relacional Harmonia conjugal Harmonia sexual Ambiente totalmente propício Para a presença De Deus Ambiente Totalmente propício Para a presença De Deus Quando você Restaurar O altar Do seu relacionamento Quando você Se colocar Na posição Diante desse altar E não deixar A dúvida Consumir O seu coração Mas a certeza De que Deus Está liberando graça Eu quero Terminar Dizendo duas coisas Importantes Primeiro Seja mais forte Do que a sua melhor Desculpa Você tem uma esposa Você tem um esposo Você tem uma casa Você tem Algo precioso Você tem uma promessa Então Seja Seja mais forte Do que a sua melhor desculpa A segunda coisa A mudança que você precisa Está na decisão Que você precisa tomar Nessa noite Ou você precisa tomar Ou vocês juntos Precisam tomar E eu quero falar então De Autorresponsabilidade Parceria Seja responsável Por aquilo que é Seu papel Sacerdote da casa Seja responsável Pelo seu papel Mulher virtuosa E com Autorresponsabilidade Parceria E não esqueça Se posicione No altar do Senhor Depois dele restaurado E não deixe a dúvida Entrar no seu coração Porque Deus está Desejou Desabençoar Essa linda história De amor E tem muitas coisas Para acontecer E eu profetizo Vida Esperança Uma relação Frutífera Harmonia Relacional Conjugal Conjugal A glória do Senhor A um ambiente A um ambiente De entrega De alegria De responsabilidade De intensidade De querer De querer o Senhor Vou orar contigo Agora Rapidamente E depois A programação Vai seguir Fez seus olhos Eu quero orar Muito rápido Deus Deus em nome de Jesus Em nome de Jesus Tudo aquilo que foi ministrado Nessa hora Que a palavra do Senhor Alcance Os corações Que essas palavras Cheguem nesse coração Como terra fértil E possa Essa semente De acordo com a tua vontade Possa Frutificar A trinta A sessenta A cem por um E que os casais Vivam na plenitude De uma vida Poderosa De tudo aquilo Que o Senhor Preparou pra nós Como casais Oramos E abençoamos Fazemos isso No nome Poderoso De Jesus Amém E amém Que benção Irmãos Glória a Deus Depois de uma ministração Como essa Poderosa Nós Só temos uma coisa A fazer Conversar sobre isso A gente sabe Que o tempo Às vezes se torna Algo Que nós Não conseguimos Desfrutar O tempo Fica pequeno E a gente Tem tanta bagagem E tanto conteúdo Nessa palavra Que foi ministrada Para nós A gente não pode Deixar de aproveitar Aqui O pastor Ivaí Para aprofundar Um pouquinho Daquilo que foi ministrado Ao nosso coração Então quero Com alegria Receber o pastor Ivaí Dizer que é uma bênção A gente estar junto Nessa proximidade É a primeira vez Que nós estamos Tendo esse contato Fomos aí Introduzidos Pela Josi Que trabalha Com o irmão E a gente já tinha Uma Uma Vontade de trazê-lo Não tinha uma oportunidade Surgiu essa oportunidade Logo veio o decreto Faz online Não faz Nós oramos E o Senhor Nos deu o direcionamento Para começarmos A pensar isso Além Das limitações Que a gente vê O bom da internet Hoje De irmãos que estão Nos assistindo aí É saber que a gente Está alcançando Muito mais pessoas Que talvez a gente Alcançaria aqui Presencialmente Então quero te dar As boas-vindas Pastor Estamos aqui Nós Fábio Sheila Que hoje Pastor Reginaldo Swellen Estão aí Com o tempo Um tempo deles Para focar na saúde Algumas questões Que estão acontecendo Fábio Sheila Estão Como pastores Nos ajudando Nesse tempo A Tratar Dessa área Tão importante Da vida da igreja Que é a área Da família E Muito obrigado Por essa palavra Pastor Que benção A gente receber Essa palavra A gente queria trabalhar Um pouquinho Aprofundar um pouquinho Naquilo que o irmão falou Trazendo Algumas coisas Muito importantes A gente viu Que A gente trouxe Essa ideia Do casamento Não ser brinquedo Nessa perspectiva De casamento Ser uma aliança importante Quando a gente fala De brinquedo A gente fala De Duas pessoas infantis Lidando com algo Tão sério E às vezes Não tendo noção Do que está acontecendo Quando Eu me casei Eu tenho 13 anos Casado Eu e a Aline Eu tinha 24 Para 25 anos A Aline tinha 21 Nós éramos muito jovens A gente pensava Que conhecia casamento Mas depois desses 13 anos A gente Pode com certeza Afirmar Que a gente não sabe nada A gente está aprendendo ainda E existem tantos Aspectos Processos Que a gente vai vivendo E amadurecendo Dentro dessa estrutura Que Deus desenhou Que precisam ser trabalhadas E a igreja entra Para nos ajudar Muito quanto a isso A igreja se torna Fundamental Para nos amparar Nos âmbitos Daquilo que a gente Precisa aprender E se ministrar Dentro do casamento E a gente viu Que uma das coisas Que o senhor falou Aqui na sua palavra Foi que Para a gente lidar Com o casamento Não como brinquedo Mas como uma aliança séria Nessa aliança A gente precisa Blindar a nossa mente O nosso coração Quanto às dúvidas E existem coisas E situações Que estão acontecendo De maneira ainda Mais exagerada Intensificada Nessa pandemia Que a gente está vivendo Eu queria perguntar E para começar A nossa discussão E aí está aberto Para todo mundo Aqui participar Mas o que o irmão Acha que seria O que o pastor Poderia trazer para nós Como um motivo Pelo qual Esse exagero Essa intensificação De dúvidas De situações Que estão acontecendo Dentro do casamento Tem acontecido Especialmente Nessa pandemia A gente está vivendo Um contexto Diferente Há uma Há um movimento Que a pandemia Trouxe Uma presença Do pai Da mãe Do esposo Da esposa Dentro da sua casa Uma das coisas Que a gente deve Ressaltar Como o home office E o home office Foi Algo que Como tudo Na vida Tudo tem Os seus pontos Positivos E os pontos Negativos Como ponto positivo Você não precisa Pegar a condução Você está trabalhando Ali Mas sabe Pastores O que aconteceu Com o home office Ele acabou Ele acabou com a fronteira Do horário Do lugar Teve muitas pessoas Que estavam reclamando E produziu Muita ansiedade Uma certa Até agressividade Falta de paciência No relacionamento Da casa Porque O chefe Que estava Na empresa Ligava E Não havia mais o horário Ele Ligava na hora Do almoço Às vezes Ligava na hora Da janta E às vezes Ligava até Muito depois Do horário De trabalho Então essa fronteira Rompeu-se Uma outra coisa Alguns homens Ou mulheres Eles começaram A lidar Com decisões Que eles Às vezes Tomavam isoladamente Eles estavam ali Algum conflito Em alguma orientação Da casa Com as rotinas Da casa E Uma Eu estava lendo Um artigo Um gerador De dúvida Para o casal Também São as insatisfações Pessoais Quando um Olha para o outro E assim Como foi falado Na palavra Poxa Eu estou investindo Muito mais Do que ele E também Ele não me apoia Nos meus sonhos E essas coisas Né Esse contexto Como o senhor Muito bem falou Essa questão Da pandemia Algumas coisas Se tornaram nova E talvez A gente possa Deixar uma palavra Que é uma palavra Muito importante Nesse tempo Adaptação Então é uma palavra De paciência Adaptação Aos novos desafios Dentro das casas E Quando O pastor falou A igreja A igreja Vocês estão fazendo Hoje o que? Um papel de facilitador Para Que possa Com as ferramentas De aconselhamento A palavra Então Produzir Um pouco mais De conhecimento Produzir um pouco Mais de calma De conselhos Práticos Eu acho que a igreja Faz muito isso Para que Todos juntos Possamos viver Os novos desafios Desse tempo E essa questão De home office Que o senhor Falou Né É muito Muito real E Até lá em casa Por exemplo Né Eu já trabalho Com home office Há muitos anos Já faz uns oito Ou nove anos Que eu trabalho De home office Mas agora É diferente Porque agora É um home office Com todo mundo Junto comigo Meu home office Agora é coletivo É Filhos Cachorro É todo mundo E agora Tem que fazer Até escalão No computador Né Isso aí Os filhos Participam Do home office O esposo Participa Do home office O home office Mudou os horários Porque agora O home office Tem que acontecer Nos horários Que as crianças Estão dormindo Para eu poder Conseguir trabalhar E isso é uma questão Que gera dúvida A gente começa a questionar Será que eu estou fazendo O que é certo Será que eu estou fazendo No momento certo Ou no momento errado Ou será que A gente deveria ir Para fazer outra coisa E outro rumo Enfim São coisas que Vai gerando No nosso coração Né Será que a gente fez As escolhas certas Será que a gente está No lugar certo Será que a gente Tudo isso vai 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 surgindo Na mente E uma das coisas Que Jesus Nos ensina Que a igreja Nos dá base É que As dúvidas Elas nunca Podem Nos levar A questionar Se vale a pena Prosseguir No nosso Relacionamento No nosso casamento Né Existem muitos Casais Que a gente conversa Que tem Tido essas tensões Em casa Né Às vezes devido Ao home office Às vezes devido Somente a intensidade De estar junto E esse relacionamento Ser intenso De mais 24 horas Por dia Mas Muitos casais Têm Tem Discutido E às vezes Surge aquela palavra Ah, não quero mais Ah, eu acho Que está na hora De romper Eu acho Que a gente deve Cada um Para um lado E separar E uma das coisas Que a igreja Nos ensina Que Jesus Nos ensina Que essas palavras Nunca podem sair Da nossa boca Né Que por mais difícil Que esteja Por mais estressante Que possa estar A partir do momento Que você assume Um casamento Um relacionamento Diante de Deus Por mais difícil Que esteja Essas palavras Isso nunca pode ser Uma opção Né Terminar Romper Separar Isso nunca pode ser Uma opção Na vida do casal Né Isso tem que ser Nunca vamos declarar Essa palavra Não, pelo contrário Por mais difícil Que esteja Nós vamos conversar Nós vamos Achar uma outra solução Nós vamos mudar Os horários Mudar a rotina Conversar com as crianças Fazer o que for preciso Conversar com alguém Pedir ajuda Né Falar Conversar com o pastor Conversar com o psicólogo Conversar com quem for preciso Mas nunca deixar com que Isso sai da nossa boca Que a gente tenha essa certeza Né Tirar essa dúvida E substituir pela certeza Né Como o senhor falou na palavra De que juntos Nós vamos conseguir Essa é a certeza Independente de quão difícil Que possa estar Né Juntos é possível E juntos a gente vai conseguir Né Com certeza Com certeza E uma das coisas Que talvez Nos ajudem Nesse processo Né Uma das coisas Que nos ajuda A manter Essa linguagem De fé Essa linguagem De De Trazer a realidade Do céu Para dentro Dos nossos lares É restaurando O altar Da nossa vida E talvez Né O que vocês pensam Talvez Da vida espiritual Do casal Nesse tempo De pandemia O que que aconteceu Aí com a vida espiritual Do casal Será que esse tempo De convívio maior Nos apontou Para áreas Que nós precisávamos Consertar Ajustar Um tempo Que talvez A gente fique Mais em casa Né Agora a gente está Debaixo de um novo decreto A gente tem mais tempo Talvez o tempo Que a gente teria Para fazer outra coisa A gente agora Pode focalizar Será que esse tempo Tem sido usado Para nos aproximar Mais de Deus Ou a gente percebeu Que a nossa casa E a nossa vida espiritual Dentro de casa Estava puramente resumida As programações Da igreja As saídas Que tinham O evento Que tinha para participar E a gente começou A notar que Dentro da nossa casa Esse altar Estava precisando Ser restaurante O que que A minha pergunta é essa O que que aconteceu Com a família Com o casal Vou começar aí Com o pastor Fábio Né Você acha que aumentou Ou a pandemia Fez com que a gente Notasse o quanto A gente é deficiente Nessa questão Então nessa fala Que a gente estava Tratando sobre a dúvida Sobre a culpa A dúvida O pastor falou Sobre a troca da rotina O pastor falou Sobre essa troca de rotina E tinha uma máxima Que dizer que A gente já tinha Um padrão de família Que a gente saia Para trabalhar Para trazer o sustento Por lá Para a casa Para a família E tinha uma máxima Que a gente não tinha Que trazer trabalho Para dentro de casa O trabalho ficava lá E a casa O problema é que Agora o trabalho Veio para dentro de casa Nessa dinâmica E com ele Também veio A vida devocional Porque muitas das vezes Essa vida devocional Era imputada Só para um dos ponges Ou a mulher Por ficar mais tempo Em casa Ela tinha toda essa demanda E um homem trabalhando Ou vice-versa Traria esse sustento E automaticamente Se resumiria Na vinda A casa de Deus No final de semana Ou no engajamento De algum ministério Nessa pegada Que a gente tinha Como parou Toda a dinâmica Não só de trabalho Mas também da vida Da igreja E agora Os novos decretos A gente Se esbarra novamente nisso Voltar para o âmbito Da casa De restaurar esse altar Que dentro de casa Talvez não existia Esse altar Dentro de casa Era fictício Era um altar Ou um altar Muito individualizado Onde cada um Tinha o seu altar Porque tinha o seu tempo A sua administração O seu momento Que estaria ali Naquele momento Que daria Na dinâmica Do dia inteiro O momento que daria Para fazer aquele momento Devocional E agora junto O dia inteiro A família Junto ali No âmbito da casa É ter que Nesse recomeço Reaprender também A lidar Com um altar De forma Contínua Assim Familiar De forma conjunta Onde Aquela expressão De que todos juntos A mesa ali Era algo muito Esporádico No dia a dia De uma vida muito corrida E agora não Agora as refeições A gente faz aí juntos A gente acorda junto Refeição junto E muitas vezes Quando passamos Por aquele Extinção muito maior A gente fazia tudo Dentro de casa E só um Da casa Que saia Em busca De trazer algo Para o sustento Da casa Da compra De alimento E esse Foi um Um ponto principal Que eu acho Que causou Essa divergência Essa troca Mas eu creio Que a igreja Como fundamento De fé O evangelho É transmitido Através da vida Dos pastores Da vida Dos irmãos Da vida Da casa De Deus Traz esse ponto De equilíbrio Novamente Para dentro De casa Onde houve Esse desequilíbrio A palavra Orientação Não falando De nós Nós nesse momento Fomos muito bem orientados Por os nossos pastores Como também lá O pastor Ivaí Muito orientou As ovelhas dele lá Para que nesse momento De desequilíbrio A voz do pastor Traga esse ponto De equilíbrio Para que esse altar Possa se restaurar Novamente Dentro de casa E não só um altar Individualizado Mas um altar Novamente familiar O que agrada O Senhor Que todos estejam Partilhando Nesse momento E foi algo Que ensinou A gente a organizar Melhor o nosso tempo Que foi uma das questões Da palavra De organizar Como que está A organização Nossa Do nosso tempo Como casal Como família Nesse tempo Em que tudo está em casa A gente trabalha em casa Tudo mudou Está todo mundo envolvido Em todos os aspectos Da vida de todo mundo Se a gente não for organizado A gente não consegue produzir Porque a gente precisa Estar trabalhando Disposto A interromper Aquele trabalho Para começar Uma outra coisa Para terminar Aquela outra coisa E voltar Naquilo que a gente Interrompeu novamente Para pular Daquilo Interromper de novo E fazer uma outra coisa Para depois voltar Então assim Gerou não somente Uma necessidade De se organizar Mas também Uma Gerou em nós Assim A gente teve que aprender A ser flexível E adaptável Com esse tempo De entender que Quando a gente começa algo A gente não vai necessariamente Terminar aquele algo Naquele mesmo momento E aprender a parar E depois voltar E recomeçar E dar atenção Para aquilo que realmente importa Até a questão Da vida devocional De estar orando junto Como casal De estar fazendo Devocional Com os nossos filhos Se a gente Não priorizar isso A gente vai ficar Focado no trabalho Em terminar aquele trabalho Ou ficar focado Em terminar Uma outra coisa Que a gente está fazendo E não focar naquilo Não focar na oração E não focar no devocional São coisas que a gente precisa Fazer propositalmente Se preparar Para fazer Intencionalmente Exatamente Isso Porque uma máxima Que a gente tinha Ou a gente ainda tem É dizer Eu não tenho tempo Eu não tinha tempo Então nessa restauração De altar A gente começou a notar Que agora o tempo Não é uma desculpa Para nós A gente tem O que falta Para nós Talvez é desejo Desejo De ser intencional Naquilo E sim Uma coisa que Eu acho importante A gente frisar Que quando a gente Começa a falar De restauração Do altar Às vezes o casal Ele aponta muito Ou julga Você precisa mudar Você precisa restaurar O seu altar E de fato Pastores Assim A gente sente um pouco Com a falta do nós Na conversa É sempre Alguém apontando Olha Você precisa mudar Olha Está vendo O pastor Ele ministrou Uma palavra Essa palavra Foi para você Quem sabe Alguém agora Está falando isso Em casa Exatamente Está vendo O pastor tocou Glória Alguém falou ali Exatamente E eu vou te dizer Uma dica Algo que a gente Não faz sempre Mas de vez em quando Isso acontece Lá em casa Às vezes Em algumas ministrações Lá da nossa igreja Às vezes A minha esposa Provoca Eu provoco A gente No final do domingo Às vezes O culto Caba na nossa Oração final Às vezes A minha esposa Ela mesmo Falou assim Olha No culto Alguém falou Essa frase Olha Às vezes Sou eu mesmo Que estou ministrando Como pai Mas ela tem A questão de figura Não sou o esposo Não sou o pai Dos filhos Mas o pastor Que ministrou Às vezes Tem até outros pastores Que vão lá ministrar Os pastores da igreja E fala assim Olha O pastor falou Essa frase E eu acho interessante Que a minha esposa Tem uma fala assim O quanto essa frase Diz a nosso respeito Então E isso traz Esse senso De coletivo De que o altar Ele tem O seu altar Individual sim Mas O altar coletivo Da família Precisa ser restaurado E se a esposa E o esposo Eles forem Sabe Da maneira Que se coloca Nós somos Agentes transformadores Porque quando você fala O que isso diz respeito A nós Nós nos igualamos Isso gera um compromisso E uma leveza Que leva a todos A restauração do altar É Porque no altar Há um posicionamento Que a gente precisa ter Que foi o último ponto Que o pastor trouxe Diante do altar Eu preciso ter Um posicionamento Diferenciado Porque não adianta Só restaurar o altar Trazer a presença E transferir A responsabilidade Da minha casa Para alguém Qual o meu papel Exatamente O que eu estou fazendo Diante disso Como que eu estou Contribuindo Para que esse altar Se mantenha Como que eu estou Contribuindo Para que Isso que precisa Funcionar na minha casa Continue acontecendo Sim E entender Como o pastor falou Que não adianta A gente apontar o dedo Na verdade Muitas das reações Do nosso cônjuge E dos nossos filhos São reflexos De nós mesmos Daquilo que a gente passa Da forma que a gente lida Como que a gente fala Como que a gente Aborda as situações E muitas vezes A gente está apontando O dedo Quando na verdade Aquela reação Aquela atitude É um reflexo De nós mesmos Algo que precisa Ser restaurado Em nós Algo que a gente Precisa Ver Reconhecer E se posicionar Tomar o nosso papel Como esposo Como esposa Como pai Como mãe É muito importante Essa questão do posicionamento A gente entender Qual é o nosso papel ali O que a gente realmente Tem feito O que a gente realmente Precisa mudar Isso Com certeza E aí a gente caminha Para o final Tendo essa perspectiva De que Para eu Manter o meu relacionamento Como uma aliança séria Não como um brinquedo Eu preciso sim Blindar a minha vida Das dúvidas Dos questionamentos Não aceitar Alguns posicionamentos Que são ensinados Transferidos para mim Eu preciso manter Esse posicionamento De um altar Dentro da minha casa Dentro da minha família Me posicionar Corretamente Diante desse altar E assim Eu vou experimentar O fogo de Deus Amém Claro O fogo de Deus Dentro do meu casamento Dentro da minha vida E esse fogo de Deus Ele vem em muitos aspectos Ele vem para Purificar o meu casamento Vem para que toda sujeira Tudo aquilo que não contribui Seja banido Extinguido Mas também vem Para animar o meu casamento Para trazer vida Ao meu casamento de novo Para Para trazer um relacionamento Quente De paixão De intensidade De amor De carinho De afeto Ajustado Esse fogo de Deus Não vem só Para trazer à tona As questões espirituais Não é a mulher Sair sapateando No espírito Ou o homem falando Línguas estranhas Mas esse calor Esse fogo de Deus Vem Quando eu sei Tratar bem a minha esposa E quando O que eu falo Para ela Aquece o coração dela Quando eu valido Eu digo Eu te amo Você é especial Para mim Quando eu abraço Os meus filhos Eles se sentem protegidos Guardados Abençoados Valorizados A identidade deles É consolidada Quando o meu lar Alguém olha para mim Olha para os níveis De relacionamento Que eu tenho dentro de casa E diz É isso que eu quero É assim que eu gostaria Que a minha casa fosse Sabe quando O senhor começou a falar Da questão da vida E me veio algo Que a gente pode Colocar aqui Na mesa Eu moro de casa Está faltando alegria E assim A paz Eu penso sempre Quando o profeta Isaías Estava dizendo Que Jesus ia nascer Ele está dizendo assim Ele será maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade E príncipe da paz Algo que eu uso Na minha oração Como orar a palavra Como princípio É a gente Lá em casa Às vezes quando a gente ora Eu falo assim Príncipe da paz Se estabeleça Na nossa casa E a gente precisa Ser mais alegre A Bíblia vai dizer Em provérbios Vai dizer Que é melhor Você estar sozinho Do que com uma mulher Iracunda E aí A questão também Do homem Às vezes o homem Chega muito sisudo Diante dos desafios Foi um trabalho Foi muito difícil E nem sempre é fácil Mesmo Mas assim A alegria do senhor É a nossa força E o espírito santo Do senhor Ele tem como evidência De uma vida De frutos Do espírito O amor A mansidão O domínio próprio Paz e alegria É que a gente possa viver A partir da restauração Do altar Do posicionamento Esse fogo Nas mais diversas áreas Na vida relacional Na vida financeira Uma vida de fidelidade Na vida sexual Quantos 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 casais Trocam Às vezes Um filme Alguém vai dormir Outro fica vendo O filme Alguém vai dormir Outro fica vendo A luta Alguém vai dormir Fica vendo Um jogo de futebol Né Um momento Que Que Tá faltando fogo Aí né Exatamente Fica faltando Esse fogo E esse fogo De Deus Vem Justamente Para restaurar Todas as áreas Da nossa vida Todas as áreas E essa questão Do humor Também é uma questão Que afeta Essa área Que as vezes Por exemplo Essa questão De estar trabalhando Em casa E está com tudo Acontecendo em casa O estresse Também aumentou Em casa E saber lidar Com esse estresse Não deixar isso Abater o humor E ferir Ferir um ao outro Porque acaba Usando palavras Que ferem E isso Chega no final Do dia Já acabou Esse fogo Cadê o fogo Foi minado Pelas palavras Foi minado Pelas atitudes Do dia Então Se a gente Conseguir criar Um ambiente Mais leve Em casa Ah não deu certo Tudo bem Não tem problema Que não deu certo Não supriu Uma expectativa Não tudo bem Amanhã é um novo dia Amanhã a gente Começa de novo Não deu para terminar Tem dias que são produtivos Tem dias que não são E saber lidar com isso Saber lidar com isso De uma forma leve Isso ajuda Todos os aspectos Do casal Com certeza E nós queremos Que esse fogo Invada a sua casa Amém Fogo de Deus Caia sobre o seu lar Deixa Deus usar você Marido Deixa Deus usar você Mulher E nós queremos Terminar esse tempo Orando por você Orando pela sua casa Orando pela sua família É para isso Que nós estamos aqui Nós cremos Que Deus Trouxe você Nessa transmissão Para que você Viva uma plenitude No seu lar Algo muito poderoso E por isso Nós queremos Estender as nossas mãos Levantar mãos santas Para abençoar você Aí no seu lar Onde quer que essa transmissão Esteja chegando Em nome de Jesus É para o seu lar Onde que essa transmissão É para o seu lar